Eu e Jesus Somos dois apaixonados Como a história e um passado Como o dia e o sol Eu e Jesus Nunca andamos separados Como a pressa e o atalho Como a linha e o anzol Eu e Jesus Somos como pai e filho Diamante e o brilho Como um pouquinho calor Eu sei Jesus Sou o rio que secou Sou a praia sem o mar Sou o vidro que quebrou Mas com ele do meu lado Sou um ouro lapidado Um tesouro de valor Eu sei Jesus Sou a velha sem o medo Sou a semente sem a chuva Sou estrela sem o céu Eu e Jesus É como a salvação e a cruz É o coração e o amor Eu e Jesus Somos como pai e filho Somos como pai e filho Diamante e o brilho Como um pouquinho calor Eu e Jesus Eu e Jesus Sou o rio que secou Sou a praia sem o mar Sou o vidro que quebrou Mas com ele do meu lado Sou um ouro lapidado Um tesouro de valor Eu e Jesus Eu e Jesus Sou a velha sem o medo Sou a semente sem a chuva Sou a estrela sem o céu Eu e Jesus É como a salvação e a cruz É o coração e o amor Eu e Jesus Sou o rio que secou Sou a praia sem o mar Sou o vidro que quebrou Mas com ele do meu lado Sou um ouro lapidado Um tesouro de valor Eu e Jesus Sou a velha sem o mel Sou a semente sem a chuva Sou a estrela sem o céu Eu e Jesus É como a salvação e a cruz É o coração e o amor Eu e Jesus É o coração e o amor Eu e Jesus Eu e Jesus